Desde menino que vem Cantar o fato para alguém Assente-o com verdade Se foi destino é dom Cantá-lo assim não sei bem Foi sempre a minha paixão Desde menino que vem Foi sempre a minha paixão Desde menino que vem Lembro os meus pequenos anos Um velho rádio de saudade As vozes dos veteranos Dentro de minha vontade As vozes dos veteranos Dentro de minha vontade Lembro a minha juventude Noites de amigos também Lembro essa grande virtude Cantar o fato para alguém Lembro essa grande virtude Cantar o fato para alguém Canteio a muitos praias Deste menino que saudar Sempre a meu jeito até aqui Assente-me com verdade Sempre a meu jeito até aqui Assente-me com verdade Amém! 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 Obrigado.